Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E desde 2010, então há cinco anos, é possível perceber uma crescente visibilidade de trans homens no Brasil. Afinal, quais as circunstâncias que permitem essa emergência dessas novas identidades? Como entender transmasculinidade? Quais são os desejos? Como se colocam frente às práticas de dominação tão frequentes aqui no nosso país, na nossa cultura? Pois esse tema, esses são temas que são tratados num livro que vai ser lançado nesta quinta-feira que está aqui comigo. E esse livro é assunto do nosso programa de hoje, Transmasculinidades. Conosco, hoje aqui a nossa convidada é a pesquisadora do Núcleo de Identidades, de Gênero e Subjetividades da Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Ciências Humanas, a Simone Ávila. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada por aceitar aqui o nosso convite e estar aqui falando. Eu que agradeço. Antes da gente começar o nosso papo, só quero ressaltar, a gente ressalta sempre aqui no começo do programa, né? Participe, curta a nossa página, vai lá, curte, facebook.com.br, cidadania.tv. Sugira assuntos aqui para o programa, dê a sua contribuição, fale sobre o que você acha dos assuntos que são tratados aqui. Se você preferir, agora ao vivo, você pode participar enviando sua pergunta pelo telefone 3230 1530 que está aparecendo aqui no vídeo. Dado o recado, vamos começar o assunto então. Primeiro, o que que é essa transmasculinidade e como é que surgiu, assim, esse teu interesse para aprofundar neste tema, para te aprofundar nesse tema? Bom, então vamos começar do início, né? Em primeiro lugar, obrigada, né, pelo convite, né, por estar aqui falando desse tema que é muito ainda desconhecido das pessoas, né? Transmasculinidade seria masculinidade, por exemplo, trans homens. Bom, mas o que que são, quem são trans homens, né? Eu tenho evitado usar a palavra transexual masculino, né? Por quê? Porque os trans homens são pessoas trans, né? Pessoas transexuais, mas quando a gente fala de transexualidade, muitas pessoas ainda entendem como uma questão patológica, né? Então, eu preferi não usar transexuais masculinos e sim trans homens ou FTM, como eles também se auto-identificam, são pessoas... FTM, female to male, né? De fêmea para macho. É uma sigla em inglês, mas que muitos se identificam assim, a gente vê muito em sites, né? Ou homens trans também. Então, quem são esses sujeitos? São sujeitos que quando nasceram, foram identificados, né? No nascimento, por terem vagina como meninas, mas ao longo da vida, por diversas razões ou em diversas fases da sua vida, eles passam a se identificar com o gênero masculino, com coisas mais próprias do que a gente espera na nossa sociedade para homens, vestimentas, papéis, comportamentos, etc. Então, é disso que se trata o livro, né? Foi uma pesquisa longa, né? Foi tema da... Foi uma pesquisa do meu doutorado, né? Em Santa Catarina, na UFSC. Então, é disso que a gente vai conversar agora. Perfeito. E por que, Ute? Como surgiu esse teu interesse por este tema? Até porque é difícil, né? Um tema que é bem complicado por um certo desconhecimento nosso, né? Até se ouve falar pouco, a gente vai conversando. Primeiro, teu interesse. Bom, na verdade, assim, eu trabalhei por muitos anos num centro de atendimento de... Centro Especializado de Atendimento de Doentes de AIDS, né? E lá, eu comecei a trabalhar lá em 96 e nós tínhamos muitas pacientes travestis. No início dos anos 2000, a gente começou a observar, eu comecei a observar que começou a surgir pessoas que se auto-identificavam como transexuais. Mulheres trans ou transexuais femininas. E eu achei muito interessante isso. E, bom, mas era uma observação, né? De trabalho, enfim. Quando eu comecei a me movimentar para fazer um doutorado, eu voltei a essa experiência de trabalho e tive curiosidade de saber, bom, se existem as trans, onde estão os trans, né? Porque as transexuais, as travestis, elas se organizaram politicamente desde a década de 90, justamente em função da epidemia da AIDS, né? E os trans, onde que eles estavam? E, ao pesquisar a biografia, enfim, eu me deparei com uma fotografia, isso lá em 2008, do Lauren Cameron. O Lauren Cameron é um trans americano que ele fez a transição de gênero em 96, na década de 90, e ele foi fotografando a sua transição. E era um corpo muito bonito, muito bombado, e um corpo de um homem com vagina. E eu achei muito interessante, então, a partir daí eu resolvi, então, aprofundar o tema. Tive muitas dificuldades para encontrar justamente os sujeitos, né? Que eu poderia estar conversando para a pesquisa, porque a gente não ouve falar, né? Essa visibilidade que você comentou no início, realmente é uma visibilidade crescente nos últimos cinco anos. Essa visibilidade vem em função de muitas pessoas buscarem, de falarem mais, é por isso que se torna mais visível, porque se fala mais e até... Tem vários fatores, vários fatores que fazem isso, né? Fazem com que essas identidades estejam hoje mais visíveis. Eu acho que a gente poderia falar, por exemplo, a mídia contribui um pouco com isso também. Em 2008, por exemplo, foi notícia mundial e no Brasil foi muito comentado sobre o homem grávido, Thomas Beatty, né? Bom, quem era ele? Era um americano que já tinha feito a sua transição de gênero, não tinha tirado os órgãos reprodutores femininos, né? Ele resolveu engravidar em função de que a sua companheira não poderia, né? Engravidar, e eles queriam muito ter filhos, isso era o projeto de família deles. Então, foi muito divulgado isso. Ao mesmo tempo também, nos anos 2000, ali, 2007, 2008, tinha uma série na TV chamada Daily World, que tinha um personagem que era o Max, que era um personagem trans, inicialmente identificado como lésbica, uma lésbica masculina, poderíamos dizer assim, e ao longo da série vai se identificando como trans, né? Como homem trans, ou como trans-homem, ou como FTN, né? Então, acho que começa por aí ter mais visibilidade. Em relação ao movimento LGBT, por exemplo, durante a pesquisa eu observei, a partir de outras pesquisas como Regina Fachini, que é uma referência para a gente também nessa área de estudos. Então, ao reler essas pesquisas, eu observei que apenas um trans, um começou a participar de encontros nacionais de pessoas travestis, transexuais, né? Que é o Alexandre Santos, ou Xande Peixe, que a gente chama, ou que ele se identifica assim. Isso lá em 2005, o primeiro, né? E ele foi o único por muito tempo até 2010. E 2010, quando eu comecei a pesquisa, teve uma resolução também do Conselho Federal de Medicina que passou a autorizar as cirurgias para os trans homens. Sim, porque até então, somente se dá às trans, não é isso? Exatamente. Aqui no Brasil, pelo menos. Aqui no Brasil. E como é que é o processo que a gente chama de processo transexualizador? Ou seja, essa possibilidade de fazer essas redesignações sexuais ou fazer o hormonioterapia, né? Para se parecer com o gênero com o qual eu me identifico. Em 97, foram permitidas essas cirurgias em nível experimental. E apenas em 2008, isso foi regulamentado pelo Ministério da Saúde. Só que nessa primeira portaria, não estava explícito a presença dos trans homens, porque era proibido, por exemplo, uma, entre aspas, uma mulher fazer mastectomia. Bem, entre aspas, uma mulher, porque um trans não é uma mulher, né? Em 2010, então, o Conselho Federal de Medicina aprova. Então, vai aparecendo uma série de fatores, né? A mídia começa a trazer esse tema, o Conselho Federal de Medicina aprova, né? Teve também, em 2011, dois eventos que eu acho que são importantes também, que ajudaram a aumentar essa visibilidade. Hoje, foi exibido, estreou no Festival de Gramado um filme chamado Olhe Para Mim de Novo, que é um filme sobre o Silvio Nóbrega, né? O Silvio Lúcio Nóbrega. Foi muito polêmico o filme, mas é um filme que ganhou prêmios, é um filme que foi passado também em outros festivais, em Berlim, no Festival Queer em Portugal, em Lisboa, né? Ele estreou apenas em 2013, mas ele foi lançado em 2011, no Festival de Cinema de Gramado. E no mesmo ano, mais para o final, né? Em novembro, foi lançado também a autobiografia do João W. Nery, auto-intitulado como o primeiro trans-homem do Brasil, né? Porque ele fez, ele conta no livro, é a sua segunda autobiografia, que eu também trabalho, comento, né? Faço uma análise também no livro. Ele fez a sua transição na década de 70, no período da ditadura militar, né? E ele retoma a história em 2011 e lança a sua segunda autobiografia, chamada Viagem Solitária. Então, começa a ter um movimento, né? Maior de mais visibilidade, de aparecer mais na mídia, de ter discussões mais políticas, né? Tem também, eu acho que também contribui à academia, né? E aí, nesse caso, modéstia à parte, eu acho que eu posso falar que eu também ajudei um pouco a... Eu imagino. Porque em Santa Catarina, né? Esse grupo que tu participas, ele é recente também? Aqui na URGS também tem um grupo? As universidades federais estão criando esse grupo? É, na verdade, o NIGS, né? Que é o Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades, é um dos núcleos de pesquisa que a UFIS, que tem a Universidade Federal Santa Catarina, tem, mas é um núcleo muito antigo. Ele é um núcleo que foi fundado em 1989. Nossa! Então, ele tem... 89, 99? É, exatamente. Está fazendo 22 anos, né? Ele é coordenado pela professora Miriam Grossi, Miriam Pilar Grossi. E a UFIS, que tem uma tradição de pesquisa sobre gênero, né? Lá... Mas, normalmente, o que pesquisa sobre gênero? A questão da mulher, da opressão? A opressão sobre as mulheres, o papel da mulher na sociedade, no nosso núcleo em especial, tem vários, né? Sobre estudos sobre lésbicas, estudos sobre deficiências e homossexualidades. Enfim, e nós lá, no nosso núcleo, em 2010, nós também entramos na campanha internacional de luta pela despatologização das identidades trans. Então, nós criamos um evento que já... ele aconteceu em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, que é o Trans Day MIGS, né? Que é um evento que discute, é um seminário que discute isso. Então, a gente traz pesquisadores, a gente traz formuladores de políticas públicas, a gente convida as pessoas trans, né? Para estarem juntos. Então, a gente faz um grande seminário, tem, além do seminário das rodas de conversa, que a gente chama, tem também manifestos visuais, enfim. Então, a gente tem lá uma movimentação muito grande, né? Envolvendo o gênero. E a minha pesquisa, ela é, não só ali no NIGS, como no Brasil, foi a primeira pesquisa especificamente sobre transmasculinidades, né? Sobre homens trans ou sobre trans homens. Tem vários pesquisadores e várias pesquisadoras que trabalham com transexualidade, mas a minha especificidade foi essa e... E é bom, é o primeiro trabalho, né? Muito bom, porque esclarece, né? Porque é um campo ainda que tem tão pouca informação e até, assim, de se lidar. Mas eu quero conversar mais contigo ainda. Temos outras questões para saber que o livro vai ser lançado amanhã. Ela vai ter que nos dar mais informações também sobre o livro. Mas agora é o hora do nosso intervalo. Ele é breve e a gente já volta. Voltamos ao vivo com Cidadania e hoje nós estamos falando sobre um tema de um livro que vai ser lançado esta semana aqui na capital, nesta quinta-feira, sobre transmasculinidade. Mas antes de conversar, de continuar conversando com a autora, nós vamos falar, conferir hoje uma dica, uma dica cultural da Mariana Baierle para esse verão. Olá! A minha dica de hoje é para quem está passando o verão em Porto Alegre. O bairro Lami está com diversas atividades recreativas e esportivas que acontecem todos os domingos. A principal delas é o torneio de vôlei em dupla, que está com inscrições abertas para todas as faixas etárias. Crianças, adolescentes e também adultos podem participar do torneio de vôlei. Além disso, acontecem atividades com cama elástica, jogos de tabuleiro e diversas atividades culturais e artísticas. São todos os domingos, das duas da tarde até as sete da noite, essas atividades todas gratuitas com inscrições abertas. Fica ali na Avenida Beira Rio, na altura do número 79. Basta você chegar no local e fazer a sua inscrição. É importante chegar no início da tarde para garantir a sua vaga e a sua participação nesses torneios. Outra dica importante para quem está em Porto Alegre e quer aproveitar o período de férias aqui é uma oficina de fotografia que está acontecendo na Casa de Cultura Mário Quintana. Lá o professor Almilcar Pinto está passando noções básicas de fotografia, linguagem fotográfica, história da fotografia e também atividades práticas. São oficinas semanais, toda semana há uma nova turma, cargo horário de 6 horas. Vale a pena você conferir. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente com o e-mail do professor. O e-mail que está aparecendo no nosso vídeo é amilcarpin.com.br. Com a dica cultural de hoje, Mariana Baierle para o Cidadania. Está aí, então, mais uma dica cultural para esse verão e nós continuamos aqui conversando com a professora Simone Ávila, ela que é pesquisadora do NIGS, que é o Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividade da Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Ciências Humanas. Voltando, então, a essa questão de transmasculinidade, eu vi ali que tu colocavas muito a questão do desejo. Como se dá o desejo nessas pessoas? Elas desejam, elas desejam assim, se manifestarem e serem vistas como? Serem vistas como? Nossa, essa pergunta é excelente, né? Porque a gente vive num mundo que é binário. Ou as pessoas são homens ou as pessoas são mulheres. Ou se é masculino ou se é feminino, né? Então, o que essas pessoas desejam? Na verdade, a gente tem uma multiplicidade de formas de ser, né? E as pessoas trans, especialmente os trans homens, eles querem ser respeitados, né? Eles querem não ser discriminados, enfim, por sua identidade de gênero. Eles querem poder viver do jeito que eles gostariam, né? E eles têm, por exemplo, o desejo em relação às suas modificações corporais, né? As pessoas, às vezes, perguntam, ah, mas eles querem ter um pênis? Como é que é isso? E se eles querem, o que eles podem fazer? Bom, na verdade, eu entrevistei na minha pesquisa 33 trans homens, né? O grande, o desejo de todos eles é retirar as mamas, né? A gente chamaria de mastectomia, mas eles preferem chamar de mamoplastia masculinizadora. Eles preferem tirar as mamas, né? Porque para eles é uma liberdade para a praia, sem camisa, porque eles usam para esconder as mamas a faixa. Por isso que a capa do livro tem essa faixa, né? Que é uma marca deles em função de não conseguir fazer as suas alterações como gostariam. Então, esse é o desejo de todos eles. Alguns gostariam de ter um pênis, alguns gostariam... E você, como é que essa relação que hoje chamamos, né? A cirurgia de mudança de sexo não seria bem isso, não é nem o tema adequado. Mas o que comumente a gente chama essa cirurgia? Como é que é a relação deles? Todos desejam essa cirurgia? Não, é isso que eu estou falando. Então, a maioria, todos desejam, todos que eu entrevistei, obviamente, né? A gente pode pensar que a maioria deseja retirar as mamas, né? Alguns desejam ter um pênis, outros não. Mas a maioria quer, por exemplo, usar hormônios, né? Usar testosterona para ter mais pelos, barba, para ter um corpo mais forte, enfim. Como é que eles fazem isso? Onde é que eles vão? Bom, existe no Brasil o que a gente chama de processo transexualizador, como eu comentei no início, né? Então, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem um hospital, que é o Clínicas, que tem um programa. Mas tem vários entraves, né? Então, quem quer só se hormonizar, às vezes tem dificuldade para chegar num serviço de saúde. Para isso, porque existe toda uma regulação disso, né? Através de uma portaria. O Ministério da Saúde alterou essa portaria em 2013, permitindo, então, o acesso às travestis e aos trans homens, ou os transexuais masculinos, nesses serviços que existem. E a questão da identidade social hoje também facilita um pouco. Isso, boa questão isso, porque, na verdade, hoje a gente tem um nome social, né? Então, assim, o nome social, ele é um paliativo. Por exemplo, se eu quisesse a chamada de Mário, né? Eu posso, se eu tivesse uma identidade de gênero masculino, eu quero ser chamada de Mário. Mas aí, eu vou estar com o meu nome lá, Simone. E aí, é um problema na vida deles, né? Então, o nome social, ele resolve parcialmente o problema. Eles teriam que ter o direito à alteração do nome, isso todos querem, né? Na Argentina, por exemplo, a gente tem a lei de identidade de gênero mais ousada, a melhor que tem no mundo. Ou seja, se eu me identifico como uma pessoa trans, eu posso me dirigir a qualquer cartório, alterar o meu nome, alteram lá o gênero, o sexo, sem nenhum processo jurídico e nenhum processo médico, não está ligado a nenhum tipo, não está atrelado à igreja, não está atrelado a um diagnóstico psiquiátrico, enfim. Então, a pessoa tem a liberdade de fazer isso. Aqui, infelizmente, a gente não tem. Então, o ideal seria que nós tivéssemos, que eles tivessem, todas as pessoas tivessem a possibilidade de mudar no registro o seu nome, mudar oficialmente, que pudessem fazer as alterações corporais que desejam, independente de ser trans ou não. Porque, por exemplo, se eu quiser ir lá, aumentar meu nariz, diminuir o nariz, aumentar os meus peitos, tirar os meus peitos, aumentar eu posso, mas se eu quiser tirar, não. Eu preciso ter uma tutela médica. Então, no livro, justamente, eu discuto isso, né? Eu argumento, não só a partir do que eu observei, mas a partir de outros estudos, né? A partir de uma perspectiva que as pessoas teriam que ter a liberdade para fazer aquilo que nós desejamos. Simone, vai ser o lançamento do livro amanhã, na Jerônimo de Ornelas, 431, no Badem Café. Isso. Como é que é aberto? Vai poder conversar contigo? Vai ter esse espaço? As pessoas que quiserem, assim, ir lá, pode conversar? É. A gente vai estar lá a partir das 19 horas, né? O café vai estar aberto, todo mundo está convidado, né? E eu vou estar lá, a gente vai ter alguns livros lá, o livro custa R$ 45,00, né? Qualquer pessoa pode chegar. Se não tiver mais livro, porque eu espero vender todos, né? Claro. Mas, enfim, a gente pode conversar, né? Mas tem espaço, vai ter esse espaço para conversa, porque... Isso é importante, né? Conversar contigo, saber um pouco mais, assim, dessa tua pesquisa, como é que foi, porque a gente não falou ainda, levou um tempão, a gente nem teve tempo, né? Tem tanta coisa. A gente está quase terminando o programa, mas... Quanto tempo tu ficasse nesse... durante toda a tese de 4 anos? Exatamente. 4 anos? Na verdade, eu comecei a me interessar pelo assunto, mais especificamente, em 2008. Em 2009, eu já comecei a ver onde que eu iria encontrar esses sujeitos. Na verdade, efetivamente, eu comecei em março de 2010, o meu primeiro ano de doutorado. Portanto, foram 4 anos e meio, 4 anos e meio de pesquisa, usando vários métodos de pesquisa também. E eles foram... foi tranquilo, da abordagem, de conseguir falar? Na verdade, assim... Não sei se tem alguns temas, a questão da família, a questão do despertar para isso. Como eu falei no início, né? Pela tal invisibilidade, eu tive muita dificuldade de onde que eu iria encontrá-los. Então, eu usei uma estratégia que foi colocar em dois blogs, que existiam na época, em 2009, que são direcionados a trans homens. E aí, olha, eu gostaria de ser pesquisadora, fazendo tal, tal pesquisa. Aí, apareceram dois. Aqui, em Porto Alegre, eu consegui conversar com um que era amigo de um amigo, mas eu não consegui conversar com outros. Bom, então, resumindo, eu acabei usando muitas mídias digitais, né? Eu entrevistei muitos por e-mail e depois, quando tinha oportunidade, eu ia até a cidade para conversar pessoalmente ou algum evento. Usei muito o Facebook, usei muito e-mail. Então, foi uma pesquisa multimétodos, né? Foi uma pesquisa bastante profunda, muito intensa, que me... Até hoje, eu fico sempre pensando nela. Tem muitos desdobramentos ainda, né? Tá certo. Simone, obrigada por ter vindo aqui mais uma vez. Parabéns pelo livro, que faça muito sucesso. Quem ficou com dúvidas, quem quer conversar mais com a Simone. Então, Transmasculinidades, a emergência de novas identidades políticas e sociais. Lançamento nesta quinta-feira, às sete da noite, no Badem Café, na Jerônimo de Ornelas 431, fica o convite. E o Cidadania agora se despede de você. Terminamos a edição de hoje, mas a gente volta amanhã, às sete da noite, em ponto. Uma boa noite, até lá. Tchau, tchau.